Desde os tempos bíblicos, as cobras são consideradas as grandes vilãs para os seres humanos. Entretanto, esses animais não costumam atacar o ser humano sem motivo. Por serem animais que gostam de ficar sozinhos, as cobras acabam atacando quando sentem-se ameaçadas. As gões picadas desses répteis podem ser fatais. Algumas possuem um veneno capaz de levar uma pessoa à morte em menos de 30 minutos. A picada de uma cobra pode ser fatal se ela for venenosa. É recomendado que a vítima identifique o animal para que seja usado o soro correto que corta o efeito do veneno. Muitos sintomas foram relatados por vítimas de picada de cobras, como dificuldade para respirar, náusea, dormência e falência de órgãos. E hoje eu vou mostrar as cobras mais venenosas do mundo. Então, deixem o like e o comentário. Então, vamos ao vídeo. Cascavel Picadas sofridas por essa espécie são uma das mais frequentes registradas. Apesar de muito perigoso, o veneno deste animal raramente é fatal para o ser humano. Isso se a vítima receber o tratamento médico adequado. Das 35 espécies de cascavel existentes no mundo, apenas uma está presente no Brasil. Entretanto, ela está presente em praticamente todas as regiões do nosso país. Uma das características mais marcantes desta cobra é o forte e inconfundível som do seu chacoalho, presente na ponta de sua cauda. Naja Esta é uma das cobras peçonhentas mais famosas do mundo. Altamente venenosa, a naja se alimenta de roedores. Uma das características mais marcantes desta cobra indiana é a capacidade que ela tem de cuspir veneno para atacar sua presa, ou apenas se defender de ameaças. Cobra Filipina Segundo os pesquisadores e especialistas, a cobra filipina possui o veneno mais tóxico entre as espécies de cobra existentes. Seu veneno pode matar um ser humano em menos de 30 minutos. As neurotoxinas presentes em seu veneno são capazes de interromper a transmissão de sinais nervosos e incapacitar o sistema respiratório. Assim como a naja, esta cobra consegue cuspir a toxina na direção de suas vítimas, a partir de 3 metros de distância. Cobra Tigre Esta é uma cobra nativa na Austrália, país conhecido por abrigar diversas espécies mortais. Mesmo dividindo espaço com outros animais considerados perigosos, a cobra tigre é considerada um dos animais mais mortais do país. Além de agressiva, a cobra tigre possui um veneno extremamente tóxico. Entretanto, ela só ataca quando se sente ameaçada e sua picada pode levar a óbito de 6 a 24 horas. Entretanto, alguns registros relataram pessoas que faleceram em 30 minutos após serem picadas por este animal. Crate malasiana Esta cobra é encontrada com bastante frequência na Tailândia e também é conhecida como Crate azul. Este réptil é extremamente perigoso. Para se ter a ideia, 50% das suas picadas resultam na morte da vítima, mesmo com o uso do soro antiveneno. Apesar de serem fatais, essas cobras não são nem um pouco agressivas, desde que não sejam incomodadas. Cobra Marrom Oriental Este animal é nativo de 3 países. Austrália, Papapua Nova Guiné e Indonésia. Cobra da Morte Esta cobra é nativa da Austrália. Porém, na Europa, em regiões ao norte do globo terrestre, a cobra da morte é chamada assim pelo fato de que, quem for picado por ela, dificilmente escapa da morte. Seu veneno pode levar a óbito em 6 horas. O veneno da cobra da morte é uma neurotoxina que, em estado inicial, paralisa as funções motoras da vítima. Esta cobra normalmente injeta em torno de 40 a 100 miligramas de veneno nas vítimas. Esta espécie é bastante rara e costuma camuflar-se em folhas. Outro fato interessante é que esta cobra é considerada canibal, pois se alimenta de outras serpentes, até mesmo algumas tão venenosas quanto ela. Mambá Negra Esta cobra é considerada uma das mais mortais do mundo. Elas são letais, muito rápidas e altamente agressivas. A Mambá Negra é responsável por, ao menos, 20 mil mortes por ano no continente africano. O veneno desta cobra é capaz de matar a vítima em 20 minutos. Esta cobra pode ser encontrada com grande frequência em países como Angola, Quênia, Tanzânia, Moçambique e Zimbabue. Taipan do Interior Originária da Austrália, a Taipan do Interior é considerada a cobra terrestre mais venenosa do mundo. Não é para menos uma quantidade de 110 miligramas, já é o bastante para causar a morte de 100 pessoas. Uma das características principais desta cobra é a velocidade que ela ataca sua presa. Em uma série de ataques rápidos, ela injeta seu veneno mortal por diversas vezes. Seu veneno pode levar uma pessoa a óbito em apenas 45 minutos. Entretanto, por serem animais tímidos, dificilmente são registrados casos de ataques por parte da Taipan do Interior. Serpente do Mar de Belcher Finalmente chegamos à cobra mais mortal do planeta. O veneno desta cobra é 100 vezes mais tóxico do que qualquer outra cobra do mundo. Para se ter uma ideia da dimensão, da toxicidade do seu veneno, apenas uma gota seria suficiente para matar no mínimo 150 pessoas. Com alguns miligramas deste veneno, a Serpente do Mar de Belcher poderia matar nada menos do que mil pessoas. Entretanto, a Serpente do Mar de Belcher é muito tímida e dificilmente ataca o ser humano. Esta serpente letal é encontrada em todas as águas do sudeste da Ásia e norte da Austrália. E aí, observas! O que vocês acharam? Deixem o like e o comentário. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho